Fala sério e nem pense em blefar Do seu jogo eu aprendi a jogar Sai dessa, o acimate está comigo Alugou o meu coração para amar E nem sabia que eu podia te dar Um amor igual ou algo parecido Como a lua e o mar Tão grande e tão longe do perigo Isso tinha que acampar Pois a sua ausência vai ser o meu alívio Acabou, fim do jogo pra você Vou chorar, mas eu vou te esquecer Acabou, fim do jogo pra você Vou chorar, mas eu vou aprender Ah, gostava de mim Michelle Melo e banda feitiche Fala sério e nem pense em blefar Do seu jogo eu aprendi a jogar Sai dessa, o acimate está comigo Alugou o meu coração para amar E nem sabia que eu podia te dar Um amor igual ou algo parecido Como a lua e o mar Tão grande e tão longe do perigo Isso tinha que acampar Pois a sua ausência Pois a sua ausência vai ser o meu alívio Acabou, fim do jogo pra você Vou chorar, fim do jogo pra você Acabou, fim do jogo pra você Vou chorar, mas eu vou aprender Acabou, fim do jogo pra você Vou chorar, fim do jogo pra você Acabou, fim do jogo pra você Vou chorar, mas eu vou aprender Acabou, fim do jogo pra você Fala sério e nem pense em blefar